De Barreto pra Goiás Chamava logo a atenção Por ser boa cavaleira E bonitinha de feição Com a moça em companhia Pela estrada conversando Cada dia que passava dela Mais ia gostando Nós viajava sossegado Cortando o sertão goiano Sem saber que pelas matas Os índios vinham assondando O momento de atacar Eles estavam esperando Nas matas de São Patrício As flechas pegou a chover Meus companheiros lutaram Mas não puderam vencer Foi a hora mais amarga Que eu não posso me esquecer A paulistinha ferida Caiu no chão a gemer Com uma flechada nas costas Minha coitadinha morrer Daquela hora por diante Pra vida não mais liguei Carregando ela nos braços Pela mata enverdei Perseguido pelos índios Só Deus sabe o que eu passei Reclamando a triste sorte Do meu bem me separei Na sombra de um pé do IP Meu tesouro eu sei por ter Nunca mais deixei Barreto Outra viagem eu não fiz Aquele sertão goiano Me deixou doa cicatriz Uma foi de uma flechada Que eu escapei por um tris Outra tá dentro do peito Por isso não sou feliz Por perder a paulistinha Aquela flor Que eu tanto quis Me deixou doa cicatriz Muito obrigado Obrigado.